Presença ao vivo aqui em nossos estúdios do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Bom dia, prefeito. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Rosana. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Bom dia a toda a equipe aqui da Jovem Pan. Bom dia especial também pra Fernanda e todos os ouvintes. É uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui novamente, falando um pouco do nosso trabalho. Tem bastante novidade pra contar. Estamos trabalhando de domingo a domingo, ações na área da saúde. Por exemplo, nós vamos iniciar, a ideia é começar já na segunda, ou no máximo na terça, as megacarretas que vão ficar. Definimos o ponto já, uma vai ficar na marginal, em frente ao Terminal São Paulo. E a outra vai ficar na Avenida Ipanema, na entrada do Horto, com o Parque São Bento, pra desafogar ali ao PH da Zona Norte. Essa megacarreta vai trabalhar de domingo a domingo, das oito da manhã às sete da noite, atendendo a população com ênfase em sintomas gripais. Seja a questão do Covid ou com a própria gripe. Fora isso, também estamos colocando cinquenta novos leitos no OBS do São Guilherme, que deve começar na quarta-feira. Ontem, na OPH da Zona Leste, já abrimos vinte novos leitos ali com o nosso querido Padre Flávio, fora os cinquenta que já estavam na Santa Casa. Além de um atendimento específico pra Covid, também na OPH da Zona Neste, e as três unidades sentinelas. Então, eu fiz até um vídeo ontem falando, ontem teve um aumento muito significativo de casos. O que está acontecendo na cidade e no país, essa variante, ela contamina muito mais. A gravidade dela é menor, só que como ela contamina mais, ela lota os PAs e acaba que a internação acaba crescendo também, porque contamina cem, cento e cinquenta vezes mais. Mas nós estamos com todas as ações pra que nenhum Sorocabana fique sem atendimento. Perfeito. E esta semana, o senhor percebeu, então, esse aumento, inclusive casos de Covid também atingindo funcionários da Prefeitura? Foi, aconteceu uma secretaria que foi bastante atingida, foi a Secretaria de Planejamento. Pessoas que foram contaminadas, pessoas que faziam parte do atendimento, teve até que, por recomendação da vigilância, suspendeu o atendimento naquele local. É lógico que na saúde, nós somos os guerreiros da saúde que estão na linha de frente, esses acabam se contaminando e assim tem acontecido em vários pontos. Mas, na maior parte, a gente tem respeitado a questão do distanciamento, uso de máscara, álcool gel, que tem evitado bastante. Mas é importante a população continuar com essas regras. Eu sei que chegou um ponto que, pra nós, isso em dezembro já ia acabar, né? Aí veio essa nova variante. Então, é importante começar com os cuidados, não parar de trabalhar, não parar de viver o seu dia a dia, mas, sempre até, igual vocês aqui, o álcool gel, manter o distanciamento, igual nós estamos, e ter todos os cuidados necessários. Lavar as mãos com frequência, aqueles cuidados básicos que a gente já conhece. Gustavo Ferraz. Bom, Manga, bom dia. Manga, muito tem se falado do mutirão da saúde, né? Hoje, você deve estartar isso, né? Eu tô vendo aqui, 17 horas, com anúncio oficial no Teatro Municipal, né? Minha primeira pergunta é, por que que criou-se uma celeuma em torno do Instituto Muriá? Os vereadores, eu conversava um pouquinho antes com a vereadora Iara, alguns vereadores ingressaram no Ministério Público, principalmente por conta da Prefeitura já estar processando Muriá na questão do Hospital Vera Cruz. Gostaria que você falasse um pouco por que que criou-se essa celeuma com relação ao Instituto Muriá. Primeiramente, é importante dizer que o que nós vamos fazer hoje é iniciar o que nós chamamos de dignidade para a população sorocabana. Nós estamos falando de pessoas que esperam algumas desde 2013 para conseguir fazer uma cirurgia. pessoas que, 45 mil pessoas esperando uma simples consulta com um especialista na cidade de Sorocaba. E essa fila, ela já vem desde 2008, que essa população, Sorocaba já vive com um sistema de fila e cada vez pior, desculpa falar, mas a verdade é essa, cada vez pior o atendimento na saúde. Então, nós colocamos na nossa campanha, queríamos fazer um mutirão e falamos pela fé, porque não tinha recurso. Obrigado, Fernando. Os secretários falaram assim, o secretário com nossos mil mangas, prometeu um mutirão, não tem dinheiro. Mas nós vamos conseguir. Graças a Deus vieram esse excesso de arrecadação. O Cade conseguiu arrecadar 56 milhões de reais do governo federal. Algumas dessas emendas exclusivas para o mutirão, que possibilitou fazer esse anúncio que nós temos hoje. Então, nós vamos zerar as filas de exames, consultas e cirurgias na cidade de Sorocaba. Para isso, nós fizemos uma primeira licitação, que a vencedora foi o Instituto Muriá. Porém, o Instituto Muriá, ele não tem um hospital próprio na cidade. E nessa licitação, o que diz a regra é que pode terceirizar 30% do serviço. Então, 70% tem que ser feito pelo próprio Instituto, pelo próprio hospital vencedor. Aí, o que aconteceu? Para a gente não perder tempo com isso, nós alteramos o caminho. Então, nós contratamos. Nós vamos assinar hoje a contratação de aproximadamente 400 médicos. e nós vamos começar a zerar as consultas. Então, nós vamos começar a chamar já a partir da semana que vem, no horário da tarde e horário noturno, na Policlínica e também em algumas UBSs nossas, porque nós temos todo o equipamento, esses pacientes. Porque o que acontece? Desses 45 mil, Gustavo, que estão esperando, infelizmente, alguns pagaram a consulta, porque estão esperando desde 2012, 2013. Muitos morreram. E outros morreram. E outros morreram. Então, só quem está nos ouvindo e precisa do SUS, sabe da humilhação e da dor que é. Então, nós vamos, primeiro, fazer essas consultas, até porque a pessoa fez o exame, é dois, três anos atrás, já não vale mais nada. Agora, com esses 400 médicos, Manga, são terceirizados? São. É uma contratação de um, chama-se PJ Médico, esse sistema. Então, nós contratamos uma empresa, a empresa traz esses médicos e ele atua na nossa rede. Então, eles trabalham para a prefeitura. Usando a estrutura da prefeitura. Diferente do Muriá, né? Que seria... Contratação de hospitais e tal. Mas, em paralelo a isso, enquanto nós estamos fazendo as consultas, nós já vamos contratando, fazer um novo chamamento para que essas consultas devem acabar em três meses e meio. A gente vai zerar esses 45 mil. Quer dizer, isso daí, no que diz respeito a consultas, né? Consulta. Não é procedimento, exame, não é nada. Não, mas ele vem junto. Alguns exames, sim. Ultrassom, exames que o médico faz. Então, que é uma fila enorme também. Mas, os outras cirurgias e alguns exames que não sejam contemplados com esses 450 médicos, ele vem automático. Porque nós vamos consultar essa pessoa, fazer a consulta dessa pessoa. Vai ter que fazer um novo pedido de exame ou não. Porque pode acontecer esses casos, fazer uma nova triagem. Em três meses, isso deve demorar três meses e meio para terminar todos. Em 65 dias, nós já temos a empresa para fazer a cirurgia e os exames. Então, vai caminhar todos juntos e a gente vai conseguir vencer isso aí. Que, para mim, é um sonho. Acho que é um sonho para a cidade de Sorocaba. Quem precisa disso sabe a humilhação, que é quem perdeu um ente querido na fila do SUS. Quem tem uma dor de vesícula que rola no chão, tem que ir para o PH, toma um soro, volta e não consegue fazer uma cirurgia, sabe a humilhação que é. E esse sonho aí vai se tornar realidade. Estamos conseguindo entregar para o Sorocabano, em um ano de governo, praticamente, o retorno do imposto dele investido com dignidade naquilo que ele precisa. Porque com saúde, Rosana, se ela tiver saúde, ela corre atrás do resto. E como vai funcionar o mutirão, Manga? A pessoa vai ter que pegar uma senha, a pessoa já está na fila. Já tem a fila. Então, nós vamos chamar já de trás para frente, né? As pessoas que estão mais antigas na fila, até os novos, e começa já a semana que vem, para zerar. Então, esses aqui que chegaram ontem, que passou ontem no UBS, em três meses ele vai estar passando no especialista de três meses e meio, no máximo. E aqueles que já estão operando desde 2012, 2003, já vão começar esse chamado essa semana. Nesse primeiro ano da gestão Manga, independentemente da Covid, né? Que já dura a pandemia dois anos, o senhor acredita que a saúde ainda é a principal causa, o principal problema na cidade? Nós colocamos a nossa força na saúde, Rosana, porque é o que eu disse. Com dor, eu não consigo dar uma entrevista aqui com dor, não tem? Você não consegue raciocinar, você não consegue pensar. Então, nós queremos trazer essa dignidade para as pessoas. E, além disso, dos mutirões, nós abrimos três PAs no primeiro ano de nosso governo e uma UBS. Isso é algo histórico também, nunca aconteceu. O PA do Júlio de Mesquita, do Carandá, do Parque São Bento, que se tornaram 24 horas, e a UBS do Vila Helena. No dia 16 de fevereiro agora, pode ser prorrogado em mais 20 dias, se a empresa quiser, porque faz parte do processo licitatório, nós vamos abrir os envelopes do hospital municipal. Nós vamos ter um modelo já, o projeto do nosso hospital municipal, para que esse ano já comece a construção, que é um grande sonho nosso também. Em parceria com o governo do estado, nós conseguimos resolver um problema também, que era muito antigo na cidade de Sorocaba, e uma humilhação também, pessoa que faz imodiálise. Fica três vezes por semana, quatro horas numa máquina, e acaba desestruturando toda a família, porque a pessoa tem que deixar o trabalho, tem que alguém acompanhar, ela sai fraquinha da imodiálise, e tem que pegar o carro e fazer imodiálise em Itu, tem que pegar o carro e fazer imodiálise em Guarulhos, quem fazia em Sorocaba, com poltronas rasgadas, sabe? E aí eu fui na campanha, eu fui visitar o prefeito Furlan de Barueri, mandou um abraço pro prefeito Furlan, que é sorocabano, por sinal, e aí ele mostrou o centro de imodiálise de Barueri, tudo com ar-condicionado, poltronas modernas, ele até brincou com um paciente, o paciente Furlan, obrigado pela clínica, ele falou, o paciente, o seu rinte abandonou, mas eu não vou te abandonar, pode ter certeza disso, e ele é muito querido lá. E eu falei, o Sorocaba merece isso. Iniciamos, assim que assumimos esse desafio, fizemos um pedido diretamente pro vice-governador Rodrigo Garcia, e agora inauguramos a nossa clínica de imodiálise, e todo sorocabano faz imodiálise aqui, com ar-condicionado, com poltronas novas, com equipamentos de última geração, diminuindo, assim, o sofrimento dessa pessoa. Outra grande vitória na área da saúde, também em parceria com o governo do estado, é o hospital oncológico que nós vamos ter agora em Sorocaba, na Santa Casa. O padre já está iniciando a reforma, de toda a estrutura, ninguém vai precisar mais com câncer, também pegar um transporte e fazer quimioterapia em Barretos, por exemplo, a pessoa vai ser tratada aqui em Sorocaba. Então isso pra mim é dignidade, por isso que ele é o pioneiro. Mas nós temos outros projetos importantes, como o Casa Nova Sorocaba, que já está novamente em edital, as empresas já estão tendo, agora já está tendo uma grande adesão de empresas, e nós vamos abrir o primeiro envelope, a primeira construção, no início de março, que é 3 de março, está programado pra gente saber a construtora que vai construir o primeiro conjunto do Casa Nova Sorocaba. Ô Manga, muito se falou dos portais na cidade, na entrada da cidade, está atrasado isso? Como que está esse projeto? 26 do 2, é a data que foi, nós entramos numa conversa, o Darwin e o Pasquini, será feito com a iniciativa privada, a empresa que vai estar fazendo conosco em parceria, é a CRB, construtora, vai ser o primeiro, nós vamos iniciar o primeiro portal, ali na entrada da Marginal, e depois vamos fazer em todas as entradas, um portal ultramoderno, mas que traz também a essência da nossa cidade, lembrando a questão da tecelagem, a história da nossa cidade, troperismo, troperismo da nossa cidade, mas com um toque futurístico, então vai ficar muito lindo, um portal que vai ter câmeras de monitoramento, então, alguém roubar um carro na cidade, se sair da cidade, vai ser identificado, se entrar a um veículo que alguém roubou na cidade, vai ser identificado, trazendo uma sensação de segurança, e exigindo um respeito maior para a nossa população. Inclusive, eu vi uma matéria na televisão, faz algum tempinho, devido a Covid, muitas pessoas trabalhando de casa, então, isso faz com que ela não precise mais morar, no endereço onde também a cidade, ou o bairro, onde tem o seu local de trabalho, e isso está fazendo as pessoas saírem dos grandes centros, e se dirigindo a cidades próximas da capital, para ficar ali a sua moradia, porque ela pode trabalhar de qualquer ponto, de onde ela estiver. E Sorocaba, próxima da capital, também é um ponto que tem atraído muita gente de fora, acredito. Muita gente, nessa pandemia, muita gente veio para Sorocaba, Sorocaba é uma cidade linda, um povo maravilhoso, perto da capital, então, tem de tudo aqui na cidade, que a pessoa precisasse ver, esses dias nós recebemos lá o Ratinho, o apresentador Ratinho, que quer investir aqui em nossa cidade, e quer morar em Sorocaba, ele falou, vou morar em Sorocaba, a qualidade de vida é outra, quem vem para cá, nós tivemos um investimento de 2 bilhões, da iniciativa privada em 2021, quer dizer, muitas empresas e indústrias estão vindo para Sorocaba, então, nós recebemos lá, executivos do Açaí, executivos do Banco Santander, só essas duas empresas, nós anunciamos aqui de primeira mão, já eram 3 mil empregos, em janeiro, e a Santander anunciou mais 1.500, e eles, todos eles, que cidade linda, ah, eu quero morar aqui, se minha esposa ver a cidade aqui, não vai querer voltar para São Paulo, porque é uma cidade maravilhosa, e a tendência é crescer, e a tecnologia permitiu isso, e nós temos que trabalhar para dar qualidade de vida, receber novos investimentos, mas sem tirar qualidade de vida de Sorocaba. Manga, você como presidente do Conselho da Região Metropolitana de Sorocaba, houve um pedido de reunião agora, para o Conselho se reunir, e qual que é a pauta dessa reunião, Manga? Gustavo, eu fiz uma reunião com o secretário Galvão, de Relações Institucionais, com o Tomazela, e com o Anselmo Neto, que são os diretores ali, da agência, e do consórcio da Região Metropolitana de Sorocaba, que nós assumimos agora em janeiro, a vice-prefeita Fabiola de Votrantim, e eu quero fazer uma gestão diferente lá, eu não quero um manga trabalhando pela região, nós vamos envolver todos os prefeitos. Então, eu estou fazendo, até um pouco parecido como funciona na Câmara, criando comissões. Então, eu vou ter a Comissão da Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, de Meio Ambiente e Agricultura, e cada prefeito, conforme o seu perfil, conforme a sua vocação, ele vai trabalhar em uma dessas comissões, realizar projetos para a região metropolitana, e juntos nós vamos plentear recursos do Governo Federal, do Governo Estadual e da iniciativa privada. Então, a primeira reunião já acontece no dia 15 de fevereiro. É virtual ou presencial? Não, vai ser presencial, em um hotel aqui da cidade, um espaço grande, e já pedi duas agendas. A primeira agenda com o vice-governador Rodrigo Garcia, que assume agora como governador no próximo mês, para mostrar a união e a força da região metropolitana, e com o presidente Jair Bolsonaro, da mesma maneira, para mostrar a força da nossa região metropolitana. Nós somos uma das regiões mais importantes do país, e unidos a gente vai conseguir trazer muito investimento, não só para Sorocaba, e para toda a região. E se as cidades da região crescem, cresce Sorocaba. Se Sorocaba cresce, cresce as cidades da região, e assim por diante. Mostrar que independente de cor partidária, não importa o partido que o prefeito é, não importa o partido que o presidente é, não importa o partido que o governador é, o que nós queremos é o melhor para a nossa região. Bom, oito horas e cinquenta e quatro minutos, vamos fazer uma pausa, Rosana? Vamos. Para apreciar os produtos inigualáveis da Padre Real, com um delicioso café excesso. Prefeito, com quem, com o café agora? Com a nossa secretária de comunicação, Fernanda Buratini, que tem feito um trabalho excelente desde o início do nosso mandato. Então, com a Fernanda Buratini, eu estendo também o café a todos os servidores da comunicação social da prefeitura, que ajudam a Fernanda Buratini a dar esse respaldo ao prefeito Rodrigo Manga. Oito horas e cinquenta e quatro minutos, agora. Voltamos já. Oito horas e cinquenta e três minutos, vamos lá. cosmos e cinquenta e quatro minutos, vamos lá. Um, oito horas e cinquenta e quatro minutos, Vámonos e cinquenta e quatro minutos, Abertura Especialistas Doutor Mário José Esteves E doutora Amanda Menon Esteves Odontologia Esteves O professor Toledo 91 Centro Acesse odontologiaesteves.com.br Você tem tido problemas com o seu travesseiro? Tem acordado com desconforto na região do pescoço e das costas? Sentido que alguma coisa não está bem? Conhece o travesseiro GS11 da Good Spine O único travesseiro no mundo Com regulagem de até 11 alturas Desenvolvido por especialistas da coluna vertebral E com o selo da Associação Brasileira de Quiropraxia Experimente o GS11 por 21 noites Se não gostar, lhe devolvemos o seu dinheiro Adquira agora mesmo o seu através do endereço Travesseiro.goodspine.com.br A Rádio Jovem Pan Sorocaba Apresenta você empresário e investidor de toda a região metropolitana A melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil 6 horas, Jornal da Manhã, edição nacional As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país 7 horas, Jornal da Manhã, edição local Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de 33 anos Do Sistema Ipanema de Comunicação 10 horas, Jornal da Manhã Morning Show Informação e entretenimento Meio dia tem o pânico Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade 5 da tarde Jurassic Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba E às 6 da tarde é hora de colocar os pingos nos dias A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do Sistema Jovem Pan Sati Temos ainda mais sete melhores Uma atrás da outra Planeta DJ E muito mais A Jovem Pan tem também o melhor humor do Brasil Doutor Pimpolho Empresário, associe a sua marca maior rede de rádios do Brasil Jornal da Manhã Oito horas e cinquenta e oito minutos Repita Oito e cinquenta e oito Hora certa para a Soma Jeep Sorocaba Que forma, atenção em uma nova dimensão Vai se abrir nas suas aventuras Novo Jeep Commander O SUV de sete lugares Mais tecnológico da categoria Venha fazer um test drive Você vai se surpreender Para atendimento online Acesse somagip.com.br Lembrando que esta meia hora do Jornal da Manhã É para Evoluxa Muraro Seu novo três dormitórios A cento e cinquenta metros do Parque Campolim Acesse magnoconstrutora.com.br E surpreenda-se Oferecimento também de IDS Uma empresa de médicos Dirigida por médicos Isso faz diferença Nós continuamos em nossos estúdios Com o prefeito Rodrigo Manga Prefeito e com relação a A calendário de vacinação Covid As os pais As mães Estão levando as crianças Para receberem a vacina Contra a doença? Estão levando sim E a vacinação continua hoje Segunda e terça-feira Para as crianças De cinco a onze anos Em todas as nossas UBS Menos a do Jardim Simos Do Éden, Vila Fiore e São Guilherme Que são unidades sentinelas Infelizmente tiveram Tivemos um aumento de casos Em menores de dezoito anos Então é importante Essa vacinação Apesar de Sorocaba não ser Obrigatório Fique a critério dos pais Agora Houve também Uma ampliação de leitos Né Manga? Por conta das internações Né? Vocês passaram A cidade passou De quarenta e nove Para sessenta e um leitos Covid Só que Nesses leitos Ainda não está contando Que nós vamos abrir Os cinquenta Do São Guilherme E sem falar Os vinte leitos Que abrimos ontem No Zona Leste Então nós vamos Para mais de cem leitos Ah Ontem foi aberto Então vinte leitos Já começaram na Zona Leste No PA da Zona Leste Legal Ô Manga Com relação ainda A criação das UBS Sentinelas Né? Você falou Éden, Vila Fiore E Jardim Simos Jardim Simos Além disso As duas mega carretas Que tem a mesma A mesma função Das UBS sentinelas Para desafogar As unidades pré-hospitalares Porque essa questão Da gripe Que não é só o Covid É a gripe Também está enchendo Os prontos atendimentos Então é importante Dar uma resposta rápida Para a população E a campanha A fome não é fake Que tem feito Tanto sucesso Há dois anos Desde o início Da Da pandemia A campanha continua As pessoas podem Continuar colaborando Continua Inclusive Nas UBS Tem um ponto De arrecadação Muitas empresas Fazendo as suas doações A prefeitura Tem distribuído Feito um mapeamento Distribuído Nas principais comunidades Nesse momento difícil É uma campanha De sucesso No ano passado Nós superamos Na arrecadação E distribuição Cidades importantes Como a capital São Paulo E o Rio de Janeiro Nós conseguimos fazer Um trabalho maior Então parabéns Para todo o Fundo Social Para a Cirlândia Que está nos ouvindo Também um beijo Para ela e toda a equipe Do Fundo Social Queria passar para vocês Até vou passar um vídeo Para você Gustavo Sim Hoje eu estava lendo O noticiário E eu costumo pela manhã Ver as notícias do país E daí eu vi Que várias cidades De São Paulo Já anunciaram Para 2022 O aumento Da passagem De ônibus Por quê? Porque houve um aumento Do combustível Tudo subiu Os insumos subiram Com a questão da crise A manutenção Dos ônibus Subiram Mas daí nós fizemos Tivemos uma ação Importante O ano passado Que conseguimos Uma arrecadação maior E uma economia De oito por cento Nos contratos Da prefeitura Revisando todos eles Sem perder A eficiência do trabalho Então eu oficializei Hoje Já pedi para Para encaminhar Para o secretário Para o presidente Da urbis E para o secretário De mobilidade Determinando em Sorocaba O congelamento Da passagem Em dois mil e vinte e dois Então o sorocabano Pode ficar tranquilo Que em dois mil e vinte e dois Não haverá aumento Da passagem Aqui na cidade de Sorocaba Legal Ô Manga Falando em urbis Também né Aproveitando No gancho Você fez algumas mudanças Importantes De alguns secretários Foi no SAI Na urbis O secretário Robson Coive Também parece Que está gozando férias Houve Essas trocas Elas são necessárias São trocas Avaliativas São trocas Administrativas Qual foi o balanço Dessas trocas Na questão Foram duas trocas No SAI E na urbis Na questão do SAI É uma troca Extremamente técnica O Ronald Fez um bom trabalho Mas o Thiago Itupararanga Fazer que com os próximos 20 anos A gente não viva Uma crise Tão séria Hídrica como essa Que já estamos Vencendo Já está em 33% O reservatório Da Itupararanga Graças a Deus Logo você deve anunciar O fim do rodízio Porque a meta Era 40% Então logo Nós vamos suspender O rodízio E o Serginho Assume a urbis Mas o Franquinho Continua Na secretaria De mobilidade Porque Nós vamos precisar Muito da experiência Dele Nós vamos fazer Iniciar muitas obras Na cidade agora O Sorcar vai virar Um verdadeiro canteiro De obras E as primeiras vias Que serão asfaltadas Recapeadas E vai ter também A questão da pavimentação Serão as vias Onde passam os ônibus Então ele tem Uma expertise muito grande Vai somar com o Pasquini E o Serginho Tem essas metas Esse desafio Um deles Que é agora o congelamento A ideia também É voltar a tarifa Um real Aos domingos Eu pedi pra ele Acelerar a inauguração Do sistema rápido rural Que são aqueles ônibus Com rodas de tratores As rodas já chegaram Então a gente precisa Montar eles E já anunciar Esse evento Que vai ser o primeiro Em Brigadeiro Tobias E trabalhar A melhoria contínua Do transporte público Nós conseguimos trazer Ônibus Com ar-condicionado Com wi-fi Com Carregador de celular Cabo USB E nós Eu pedi pra Trazer mais Trinta ônibus novos Pra cidade de Sorocaba Somente da CIT Da empresa CIT Que atende o bairro CIT E a consórcio Iniciar imediatamente A troca dos ônibus Por ônibus novos E todos com ar-condicionado Com wi-fi E com SB Então essa é a grande meta Do novo presidente da URBIS Falando em transporte coletivo Ontem entrou em contato conosco A ouvinte Nélia Álvares Ela mora na Vila Hortência Ela disse que O totem de álcool em gel Que ficava ali na entrada Do terminal São Paulo Próximo às Catracas Esta semana O totem não estava lá E a preocupação é essa Devido também ao aumento Dos casos Que é super importante A pessoa passou pela Catraca Já higieniza Passa pro Serginho Isso pra mim Fernanda Pra que possa Ver o que aconteceu Às vezes tem uma troca Quebrou Mas pra ver o que aconteceu Exatamente Mas com relação aos ônibus São só elogios mesmo Eu sou testemunha Porque eu sou usuária Do transporte coletivo de Sorocaba E realmente os ônibus Muito bons Ar-condicionado É um conforto mesmo Pelo menos Nessas linhas E vai ficar E 100% será assim Essa determinação Que nós demos Sem falar os mini terminais Que estão sendo criados Na cidade de Sorocaba Uma outra ação importante Na área da educação Gustavo Vamos lá Nós iniciamos Agora a construção Serão nove Novas creches E já começou A construção Da primeira delas Que fica ali Na Vila Almeida Perto da Vila Melges Ali Vila Fiore Na Zona Norte A primeira já está Mas serão nove Novas creches Além de Uma escola Que vai atender ali A região do Éden Já temos o terreno Vai começar agora A construção De uma escola Para a população do Éden A pedido do nosso Vereador João Donizete Tem uma demanda antiga Também ali do Éden Uma escola no Parque São Bento Escola do Ensino Fundamental 1 O município vai construir No Parque São Bento E nós já estamos trocando Todos os playgrounds Da cidade de Sorocaba Colocando playgrounds Acessíveis para a população Para os nossos alunos Super modernos Já estão nas escolas Novecentos e trinta Lousas digitais Quer dizer Trazendo a informatização Para dentro da prefeitura Trinta mil kits De robótica Onde as nossas crianças Vão poder aprender Gameficação Robótica É o futuro Dessa geração E Sorocaba Não vai ficar atrás Nenhum momento Nesse sentido Os uniformes escolares Inclusive no dia 4 Já vai ter um evento De apresentação Dos uniformes escolares Todas as crianças Vão receber Só que como é a primeira vez Que a gente está fazendo isso Na história da cidade de Sorocaba É uma doação, né? Uma doação A prefeitura vai doar Esses uniformes Nunca teve isso Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer Nesse primeiro ano Gradativo Então nós vamos começar Pelas crianças Depois pela creche Depois vai pro prézinho Depois pro primeiro ano Depois pro segundo Então os mais Os mais Os adultos As crianças que tem mais idade Vão receber De maior idade Vão receber Talvez aí No mês de março No mês de abril Porque é o primeiro Porém Como o contrato Ele não é só pra esse ano É um contrato longo Pro próximo ano Já recebem Antes De iniciar as aulas Porque daí a empresa Já está contratada Nós finalizamos esse contrato No finalzinho Do mês de dezembro Então A produção Demorou um pouco Mas é um grande ganho E uma justiça social Imagina aquela criança Que vai na escola Com uma camiseta furada Não sabe E aí vê o amiguinho Os pais não tem condição De vida ou desemprego Agora todos vão poder Estar muito bem Arrumadinhos Indo pra escola E além disso Os pais vão poder Gastar esse dinheiro Com outras coisas Para as nossas crianças Outra coisa que vai ter De novidade esse ano Óculos para as crianças Com deficiência visual Então tem um óculos Ultramoderno Com tecnologia de Israel Ele faz a leitura Para a criança Do livro Ele faz um reconhecimento Facial da professora Então a professora Vai entrar e vai falar O professor Gustavo Já para a criança Saber Esse aqui O professor Manga Que está chegando Ele reconhece E vai conseguir trazer Essa inclusão Para essas crianças E a grande novidade É a reabertura Do centro de referência Ali onde hoje A Secretaria da Educação Será novamente O centro de referência Para atender Crianças que tem Problemas de visão Crianças que tem Qualquer tipo de deficiência Dar atenção para os pais Era um projeto Muito importante Que foi criado No governo Vitor Lippe E depois Não sei por qual motivo Acabaram com o centro de referência Agora nós estamos Voltando isso Que é um Não presente Porque é dinheiro Da população Mas é um direito Das nossas crianças Ter esse respeito Para poder ter uma educação De qualidade A Secretaria da Educação Vai para onde agora Amanda? Vai ficar aqui Próximo do Irapuru E ali Aquele prédio Vai ser o centro de referência E devido ao aumento De casos de covid Haverá alguma alteração Nas datas do ano letivo Ou por enquanto Não tem nenhuma mudança A princípio não Nós estamos tomando Todas as precauções Possíveis Inclusive Com a entrega de máscara Para as nossas crianças Também Produzida A questão do álcool gel Distanciamento Para a segurança Dos nossos professores Vamos continuar Seguindo as recomendações Do Ministério da Saúde E da Secretaria Estadual De Saúde Mas como não tem Nenhuma determinação De nenhuma restrição Então nós vamos Iniciar as aulas normalmente Manga Tem gente perguntando Aqui nas nossas redes sociais Deixa eu me ver aqui A Silmara E também A Sabrina Sobre duas coisas Primeiro o chamamento Dos professores Vai haver Hoje sai cronograma Hoje sai cronograma O Márcio Carrara Hoje ao prazo dele Vai apresentar um cronograma Para que possa trazer Uma tranquilidade Para essas pessoas Que passaram no concurso E que elas possam saber Pô vai chegar Até o meu número Então a pessoa Fica um pouco mais tranquila A segunda A segunda É essas escolas novas Que você vai inaugurar Se elas são terceirizadas Também com a educação Ou serão Ou se a gestão Será da própria prefeitura Da própria prefeitura Da própria prefeitura Então são professores Vão ser chamados também Vão ser chamados Nenhuma escola Do ensino fundamental É terceirizada em Sorocaba Nós também não vamos Terceirizar Legal Manga falando agora Um pouco sobre Parcelamento de dívida Programa concília Tributário É uma espécie de refis É um refis permanente Então Acontecia de época em época O refis E agora a gente Estipulou Para as pessoas Um prazo Conforme o pagamento Quem paga Uma parcela vista Tem um desconto Quem paga 60% Tem um desconto E parcela o resto E assim por diante Numa progressão Para incentivar Que essas pessoas Venham se organizar Ficar em dia Com o município Não ter o seu nome Com nenhum tipo De restrição E acaba Todo mundo ganhando Com isso A pessoa Pode se dirigir Ao concilia Que fica na rua Frei Galvão Ali na Vila Santana Enfrente a igreja Catedral Catedral Evangélica De Sorocaba Inclusive mandar um abraço Para o pastor Flávio Um grande parceiro Um amigo Um homem de Deus E todos os membros Ali da Catedral Evangélica De Sorocaba E temos ali O nosso coordenador Que vai atender você Uma equipe Super competente Para dar atenção O concilia É um braço Da população Tem feito um trabalho Super importante Também inaugurado No nosso governo A questão do IPTU Já está distribuído? Já Já começou a distribuição De IPTU Para toda a cidade Voltamos também Com a premiação Para o sorteio De As pessoas que pagam em dia Concorrem ao sorteio A carros Prêmios em dinheiro Também Legal Ô Manga Com relação ao programa Humanização As abordagens Seguem No centro da cidade Também próximo A rodoviária Você tem um balanço Nesse programa? É um projeto Que é uma das minhas Bandeiras principais Porque quando você fala Em morador Em situação de rua Você não tem Como não ligar isso A dependência química Então Noventa por cento Oitenta e cinco A noventa por cento Desses moradores Em situação de rua São dependentes De álcool Drogas Que precisam De tratamento O que nós fizemos? Criamos o programa Humanização Que todo dia Atua no centro Mas antes disso Nós fizemos Uma parceria Com o governo federal Recebemos aqui Inclusive O ministro João Roma E nós saímos De cinquenta vagas De trinta vagas Que existiam Com graça Masculina E vinte vagas Femininas Para seiscentos E cinquenta vagas O governo Repassou Esse recurso Para as clínicas De recuperação Da região Então nós temos A disponibilização Dessas vagas Para o encaminhamento Dessas pessoas Para você ter uma ideia Em dois mil e vinte e um Foram dez mil cento e setenta e três Abordagem Abordagens Oito mil e vinte e setenta e quatro Foram encaminhados Ou para o SOS Ou para alguma dessas clínicas E mil cento e seis pessoas Foram reconduzidas Para as suas famílias Conseguiram Aí algumas se recuperaram E voltaram para as suas famílias Através desse tratamento Outras Entenderam Apenas um aconselhamento E voltaram Para a sua casa E eu acho que esse projeto É importante Nós temos um Um grande número de pessoas Que nós estamos fazendo Antes e depois Para mostrar A transformação Da vida Dessas pessoas As pessoas Estão ali na rua Usando crack Tudo sujo A margem da sociedade E depois conseguem se recuperar Eu fui para Brigadeiro Tobias Ali com o Simoa No Natal Fazer uma entrega de brinquedos Lá que eles fazem todo ano Me dá um abraço para a Viviane Também de Brigadeiro Tobias E aí Numa das lojas A moça falou assim Manga, tudo bem? Você não lembra de mim? Falei, não Ela falou Olha, você me abordou na rua Eu fui para o tratamento Casei Hoje tem essa loja Aqui em Brigadeiro Tobias Poxa, isso não tem Presente maior Não tem nada Que satisfaça mais No meu ponto de vista Tendo isso como a principal bandeira A recuperação de uma pessoa Se tivesse só A vida dela Sido salva Já tinha valido a pena Essa gestão Manga, com relação A distribuição de cestas básicas Tem ouvinte questionando aqui Se haverá cesta básica Para aposentado Há algum programa para isso? Foi cortada a cesta básica Para aposentado Nos governos anteriores Então nós vamos Trazer de volta Esse é um pedido Inclusive De vários vereadores Mas em especial Do vereador Salatiel Que é Presidente do sindicato E representa Os servidores públicos Existe um trave jurídico E nós estamos achando Um caminho Inclusive com consultas Ao tribunal de contas Para que a gente possa voltar Eu já tenho disponibilizado O recurso Para fazer isso Nós já separamos O dinheiro para aquisição São servidores Que contribuíram Com a nossa cidade Ganham A maioria deles Do tribunal de contas E a gente espera Passa-se aí os testes Nas farmácias Os juros são abusivos E o PROCON E nós vamos fazer O Estado Nós vamos processar A pessoa não vai ter que gastar Com o advogado Procurar advogado Esperar Que se passe o tempo Até chegar o remédio O remédio já não faz mais efeito A doença já se agravou Na vida da pessoa Algumas pessoas com câncer Então é uma maneira De a gente poder Trazer isso E a pessoa não precisa Ficar naquela fila Da defensoria Aqui do governo do Estado Tem que chegar de madrugada E aí não tem acesso Às pessoas Então tudo isso Ela pode A defensoria do Estado Vai continuar fazendo Esse trabalho importante Que faz Mas o município Vai oferecer essa defensoria Entre aspas Municipal Para a população Legal Falando do meio ambiente Agora Manga A questão do projeto de lei Que prevê a multa De 50 mil Para quem cometer Maus tratos A animais Né É A lei já está valendo Né Desde 2011 E agora vocês Começaram Ou melhor Já existe uma iniciativa Né Desde 2011 E agora O projeto de lei Contempla aí Multa Para quem cometer Maus tratos A minha pergunta é O hospital veterinário Hospital animal Vai sair do papel? Vai sair do papel Já foi assinado O convênio Com o governo de Estado Acho que as obras Devem iniciar no máximo No mês de março Deixa eu mandar um abraço Aqui ó Para o Fábio Simoa Está acompanhando O vereador Fábio Simoa Está acompanhando Um abraço E também o Marcos Que é o professor de crossfit Da crossfit Sorocaba Mandar um abraço para o Marcos E para a Patrícia Que também estão aqui Na audiência Você fez o crossfit? Seis horas da manhã Eu estava lá com ele Com chuva e tudo Eu e a Sirlange Então mando um abraço Para eles lá E tem dado um pique maior Viu Gustavo Se algum secretário Estava reclamando Do meu pique Agora piorou Porque agora O crossfit tem dado Uma Agora você não dorme mais Vai embora para casa Duas da manhã Acorda cedo Fazer crossfit Tem dado uma Motivação maior Então O hospital veterinário Também era um sonho nosso Ele vai atender em especial Onde vai ser manga? Atrás do roldão Na Avenida Ipanema Ele vai atender em especial Animais de pessoas carentes E também Animais que estão na rua Que acabam sofrendo Que estão machucados E hoje não tem Para onde encaminhar Esses animais Apesar de que Até que se faça Esse hospital Nós fizemos uma reunião Com o Conselho Do Bem-Estar Animal Secretário Prieto Secretário Galvão Eu destipulei Que fizesse convênio Com as entidades já existentes Até que se construa O hospital municipal Na cidade de Sorocaba E essa multa Gustavo Além de ser crime Qualquer tipo de maltratos Com animais É revoltante Quando você vê uma pessoa Judiando de um cachorro De um gato Qualquer animal que seja Então é mais uma maneira De assustar a pessoa Se a pessoa abandonar Esse projeto é do executivo Do executivo Pessoa abandonar animal Maltratar A multa pode chegar Até 50 mil reais Com apenas uma filmagem Encaminhada no Setor de denúncia Da prefeitura Já foi protocolado Na câmara Estamos aguardando A volta do recesso Para que o presidente Possa pautar esse projeto Legal Manga Falando agora Sobre geração de emprego Sorocaba Está gerando bastante emprego Diante dessa pandemia Dessa recessão Foram 440 vagas Em novembro Do ano passado Quer dizer Como você está fazendo Esse milagre O mutirão do emprego É Deus mesmo Viu Gustavo Porque É os investimentos Que estão acontecendo Em nossa cidade Como eu disse Só um ano passado Nós tivemos Nós tivemos 2 bilhões Que é a última terça de fevereiro Vamos ter um mutirão No parque tecnológico Tecnológico Nós estamos ampliando Do lado que vai permitir lá no Vitória Regia, e ela tá no cadastro único, tá desempregada, ela vai poder trabalhar, se não trabalha de quatro horas, vai receber por isso. Qual o valor, você tem ideia? O valor de setecentos reais. Ela vai receber por isso, vai trabalhar quatro horas, e ela vai poder aí levar um sustento pra sua casa. É uma ação mais social, mas que vai dar oportunidade pra essas pessoas. Qual foi o valor pra mim, Fernando? E isso começa quando? Começa, tem ideia? O projeto foi enviado pra Câmara, e vai ser votado assim que votar, já inicie imediatamente. Legal, tá aí. Nove horas e vinte e quatro minutos, agora vamos fazer uma pausa pra apreciar os produtos inigualáveis da Padre Real, com quem o café agora, Mangão? Agora vou tomar um café com a minha linda esposa Cirlanji, que está na audiência, e com todo o cidadão Sorocabana, que tem demonstrado um carinho muito grande por mim nas ruas, eu fico muito feliz com isso. Um abraço à primeira dama Cirlanji, nove horas e vinte e quatro minutos, voltamos já já. Na NEP oferecemos o curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Ele é adequado para toda e qualquer pessoa que busque uma nova profissão, uma ferramenta de trabalho onde você já atua, e também um processo de autoconhecimento. Para quem possui graduação, ele certifica como pós-graduação reconhecido pelo MEC. A NEP está situada em Votorantim, São Paulo, no Centro Empresarial Bandeiras, e também possui mais de cinco polos no Estado de São Paulo. Mais informações, ligue quinze, três zero um nove meia quatro zero três. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta, o importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes, e com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser, o melhor caminho é o que fazemos juntos. Roubos, furtos e imprevistos acontecem. Conte com a Lions em todos os momentos. Seja para um guincho, troca de pneus ou assistência técnica, a Lions está aqui para te ajudar. Com mais de cento e trinta mil associados, a Lions conta com segurança contra roubo, furto, colisões e assistência vinte e quatro horas. Associe-se você também. localizada na Avenida General Osório quinhentos e vinte e três. Telefone quinze nove noventa e oito dezenove zero três quarenta e sete. Se reinventar, é preciso permanecer em contato com seus clientes, é fundamental. Conte com a jovem fã Sorocaba para continuar mantendo a sua marca ativa no mercado e na memória do seu cliente. É a hora de agir, não desista. Jovem fã Sorocaba. Jovem fã Sorocaba. Informação Nove horas e vinte e sete minutos Repita Nove e vinte e sete Hora certa para a Soma Jeep Sorocaba Que informa, atenção hein Uma nova dimensão vai se abrir Nas suas aventuras Novo Jeep Commander, o SUV de sete lugares Mais tecnológico da categoria Venha fazer um test drive Você vai se surpreender Para atendimento online Acesse somagip.com.br Lembrando que esta meia hora É para o Colégio Ser Do berçário ao pré-vestibular O melhor caminho é o que fazemos juntos A gente segue a entrevista com o prefeito Rodrigo Manga, né Tratando sobre vários assuntos Vamos falar agora Manga Da operação delegada Está funcionando Está sendo um sucesso Qual que é o primeiro A primeira avaliação Da operação delegada Deixa eu mandar um abraço também Gustavo, aqui O Neto Latuf está na audiência conosco Mandar um abraço Para o Neto Latuf E também para o Arnaldo Dois grandes amigos E longa data Do ramo de automóveis Um abraço para vocês Aí Arnaldo E o Neto Latuf A operação delegada A volta dela também É uma grande vitória A prefeitura está contratando agora Nos horários De folga Desses policiais Para que eles possam prestar um serviço Para o município Fizemos uma ação super importante No centro Nós tivemos um centro seguro Não tivemos nenhum incidente No centro da cidade esse ano Graças ao trabalho Da nossa guarda civil municipal E o reforço Feito pela polícia militar Sem falar parcerias importantes Com a própria polícia civil Polícia federal Que nos ajudam muito Agora A operação delegada Além de continuar focada no centro A cidade está focada Nos principais bairros Atuando A ideia é que a gente possa Reforçar ainda mais Principalmente nos casos Onde tem maior incidência De furtos Infelizmente existem muitos casos De furtos de cabo De fio Pessoas que trocam Isso por droga Acho que é o grande problema Hoje da cidade de Sorocaba Iniciamos também Junto com a controladoria Uma ação nos ferrovelhos Da cidade Para que não comprem Esse material Roubado Furtado E assim a gente evite Que esses furtos Continuem aumentando Na cidade Mas a operação delegada Foi um grande ganho Para todos nós Além de atender A expectativa De todo o comando Da polícia militar Que faz um trabalho Maravilhoso Esses homens aí Que se dedicam Dedicam a vida Deles colocando em risco Em favor da nossa Você traz essa segurança Para a população Manga com relação Ao concurso público Para a GCM Tem proposta De ser feito Vai ser feito Esse ano Até o final do ano Até o final do ano Já poder chamar Esses guardas Para trabalhar conosco Então o concurso Acontece agora Sem novas vagas Sem novas vagas Também para médicos Para enfermeiros Para vários setores Da feitura Nós fizemos Para que cada secretaria Passasse A demanda De cada secretaria De que está precisando E nós vamos fazer Um mega concurso Em nossa cidade Para poder preencher Esses espaços vazios Em todas as secretarias Legal Manga com relação Você já falou da habitação Mas é importante Nós ressaltarmos A Casa Nova Sorocaba Já teve Empresas habilitadas? Não Já teve empresas Que já protocolaram A abertura do envelope Acontece dia 3 de março Ah só em março Então aí nós vamos Já tem várias empresas Interessadas Dessa vez O primeiro empreendimento Vai ser no Jardim Tropical Lembrando que o Casa Nova Sorocaba É o maior projeto habitacional Da história da cidade Que onde a prefeitura Está cedendo terreno Para que a iniciativa privada Construa casas e apartamentos Parte dessas casas e apartamentos São para aquelas pessoas Que não tem renda nenhuma E outra parte Para aquela pessoa Que paga o aluguel E vai poder ter a sua casa própria Pagando um valor Infinitamente menor Do que paga de aluguel O primeiro empreendimento Vai ser no Jardim Tropical Mas serão 40 empreendimentos Em nossa cidade É um projeto inovator Não existe no Brasil E eu tenho certeza Que vai seguir Esse modelo aí Em todo o país Podendo beneficiar Acho que o direito A moradia Acho que a pessoa Poder realizar o sonho De ter a sua casa A pessoa paga aluguel A vida toda Trabalha E não consegue Às vezes deixar algo Para a sua família Acho que é um sonho Dessas pessoas E agora vão poder realizar Com o projeto Casa Nova Solucar E as pessoas Que vão ser contempladas Elas já estão cadastradas É isso? Já estão cadastradas Houve um cadastro anterior Que feito pela gestão anterior Nós aproveitamos ele Abrimos o nosso cadastro No começo do ano De 2021 Já preencheu, né? Já preencheu E após os primeiros sorteios Que devem acontecer Finalzinho de fevereiro Ou logo após A empresa vencedora Talvez eu mude Para a segunda quinzena de março Aí nós vamos abrir Para que outras pessoas Possam participar Legal Manga, com relação A inauguração da unidade Da Casa do Cidadão No Pátio Cianê Qual a importância? Ficou linda, por sinal É, nós pusemos ontem Um vídeo, né? Qual a importância Dessa Casa do Cidadão Na região central ali? Muito importante O shopping Cianê Ele fica praticamente Dentro do Terminal Santo Antônio Onde tem uma circulação Muito grande de pessoas A pessoa vai poder fazer ali As suas consultas Na Casa do Cidadão As suas tarefas É mais uma Casa do Cidadão E fora isso Nós estamos num processo licitatório Onde nós vamos criar Casa do Cidadão Zeladoria Todas essas Casas do Cidadão Serão transformadas Em Zeladoria gradativamente Por exemplo A Casa do Cidadão De Brigadeiro Tobias Ela vai ter ali As máquinas Para cuidar Das ruas de terra Ela vai ter ali A assessoria necessária Para dar para a UBS É como se fossem Entre aspas Subprefeituras Mas não vamos criar Cargo de subprefeito Para nada Para isso Vamos aproveitar Os próprios servidores Do município Mas vamos conseguir Dar uma atenção melhor Para a população Um serviço ampliado Moderno Com agilidade No sistema Parecido com o sistema Poupa Tempo De agilidade Legal Manga Voltando um pouco Na questão da educação As pessoas estão perguntando Ó Vão chamar mais seletistas PEB1 Quando Isso vai ser anunciado hoje Hoje O Carrara vai passar hoje Mas Esse chamamento Vai ser feito pelo site? Não Hoje é o cronograma Ah, cronograma O chamamento acontece normal Isso é só para as pessoas Que prestaram o concurso Poder ter essa tranquilidade Tá Ok A pergunta minha agora É o seguinte As inscrições Para o processo seletivo Para as vagas De estágio Remunerado Para atuação Nas escolas Você está com 500 vagas abertas É isso? Exatamente Isso já está à disposição Também no site Da prefeitura A pessoa pode tirar Todas as informações Remuneração Para os estagiários 900 reais Além de 184,80 De auxílio transporte Ou seja A pessoa tem o prazo Até 15 de fevereiro Para se cadastrar Isso? Isso Tem o link Que estão nas mídias sociais E no site da prefeitura Nós aumentamos O salário dos estagiários Que eram 500 reais Nós aumentamos Para 900 reais Para dar essa oportunidade Para esses alunos Que querem Ingressar na vida pública Ajudar As nossas crianças E precisam fazer estágio Às vezes não tem condição Agora a prefeitura Vai poder acolher Esses jovens Tanto o estágio Quanto o chamamento Tudo no site da prefeitura Tudo no site da prefeitura E nas redes sociais Da prefeitura No Instagram E no Facebook Ok O Manga A entrega dos kits De robótica O que vem a ser Esses kits de robótica Nós estamos falando De uma geração Agora Futurística Então a tecnologia Entrou para dentro Da educação E a prefeitura De Sorocaba Não ficou atrás Quando a gente entrega Kit de robótica A pessoa vai aprender A fazer gamificação Ela vai poder desenvolver Robôs Trabalhar na escola Isso vai ser uma matéria Escolar agora As crianças vão ter Esse aprendizado Além das lousas digitais Então a professora Vai estar dando aula Ela vai falar Que eu vou passar um vídeo Para explicar melhor Para vocês Ela vai poder passar um vídeo Na sala de aula Na própria lousa digital É um avanço muito grande Uma interação muito grande É o futuro E nós Tínhamos isso no nosso coração E o Márcio Carrara Entendeu isso De Sorocaba Que tem um ensino fundamental Super importante Um dos melhores Do nosso país Mas estava para trás No quesito tecnologia Então nós trouxemos A tecnologia Para dentro da prefeitura Como se a gente tivesse tirado O analógico E agora trouxemos O 5G Para dentro da prefeitura Legal Manga Com relação Agora falando um pouco Sobre a asfaltagem O asfaltamento O asfalto da Aparecidinha Que pé que está Terminamos Um grande ganho Um sonho De mais de 40 anos Nós fizemos ali A inauguração Do Do toda a parte Que nós asfaltamos E estava ali O prefeito Luiz Francisco Ex-prefeito Luiz Francisco Ele falou Poxa Manga Foi eu que fiz Na época Coloquei o Paralelepípedo Aqui quer dizer 42 anos Ele estava como prefeito E nunca mais Teve manutenção Porque hoje você não encontra Mais manutenção De Paralelepípedo Acabou E tem um embate Ali jurídico Administrativo Por causa da questão Do patrimônio histórico E aí eu tenho que parabenizar A atuação Do secretário Luiz Amuner Do secretário Darwin Do secretário Pasquini Que entenderam a importância Daquele bairro Que infelizmente Só era um bairro lembrado Na época da eleição E na época da pandemia E hoje Tem o apoio do poder público O asfalto ficou lindo Ali pra eles Ele está todo Então ele está asfaltado Desde a 31 Da 3 de março Até a Não Essa é a entrada Principal Que você vê ali Pela Castelinha Ah ok A 3 de março A de dentro A de dentro E aí foi até a igreja Então a parte da igreja Continuou Paralelepípedo Que é o patrimônio histórico Mas a entrada principal Que era esburacada Ali na UBS Ok Agora Ela está toda asfaltada Em março Iniciam as obras Da 3 de março Ah ok Aí fecha o ciclo Aí o Parecidinha É uma extensão também É Aí ela vai sair da prefeitura Uma duplicação Com iluminação em LED Inclusive Da prefeitura Até o Parecidinha Aí o Parecidinha É Fica super contemplada Não tinha semáforo Na Parecidinha Nós colocamos semáforo Nunca teve semáforo lá Colocamos um mini terminal Fizemos a reforma Da UBS Do Parecidinha Precisa ver Como vai ser a inauguração Fernanda Pergunta dessa Dessa reforma Que já está Praticamente pronta Muita gente fala E o território jovem Você pretende voltar Com ele lá em Aparecidinha Sim Todos os Eu falava com o bispo Cleito Inclusive É Para abrir o processo solicitatório Para a gente voltar As atividades Em todos os territórios jovens Que na gestão anterior Foram canceladas Aulas de teatro Dança Ações importantes de esporte Que aconteciam Em todos os territórios E aí cancelaram Esse contrato Eu pedi Para que voltasse Aí no primeiro semestre Já Todas essas atividades Para os jovens Da cidade de Sorocaba E o Sabitudos Manga Como que você vai Administrar o Sabitudos Agora esse ano O Sabitudos Vão se transformar Em Conecta Então é um processo solicitatório Que também já está em andamento Onde no contraturno Os alunos vão poder fazer Aprendizagem de gamificação Tudo que é envolvido A tecnologia Aprender a mexer no computador Apesar que hoje As crianças já nascem Muito mais tecnológicas Que na nossa época Né Gustavo O Henrico fica no celular Já nasce operando Já nasce operando Mas nós vamos trazer Esse incentivo E também a comunidade Vai poder participar É no horário noturno No Conecta Que hoje o Sabitudos Estão abandonados Há muitos anos Inclusive alguns deles Com o Mini Caracol Eu fui visitar O do Laranjeiras Tem até fezes Ali no chão Das pessoas Que fizeram Muito triste Essa situação E na Na concessão Na licitação Ele tem um item Que diz que tem que ser Reformado Então eles serão Reformados Revitalizados Para depois prestar Esse serviço importante Para a população E esse Conecta Será com os servidores Do município Terceirizados Terceirizados Isso vai ser Uma empresa Que vai fazer A gestão Desse Conecta Legal A Daniela Andrade Manga Pergunta o seguinte O SEI da Da Luiz Mendes De Almeida Que estava abandonado Tinha até um cadáver Lá e tal Você já vai Vai entregar agora Em fevereiro Vai entregar em fevereiro As obras estão Tudo vapor Uma outra judiação Você vê Ali Treze, quinze anos Abandonada Essa escola Tem até uma Uma mulher morta Lá Quando nós fomos visitar É Uma super escola Um desperdício Então nós iniciamos A reforma Então eu tenho que parabenizar Eu quero aproveitar Esse espaço Porque quando eu venho aqui Todo mundo ouve Já vem pra ter uma audiência Super importante Parabenizar Os nossos secretários Então nesse caso O Márcio Carrara Com toda a sua equipe Que olha quanta coisa Aconteceu Márcio E o Gustavo E não aparece tanto Mas olha quanta novidade Esse pessoal Do Largo do Divino Abandonado Esquecido lá E agora essa escola Sendo reativada Todas as escolas Estão com contrato De reforma Todas Estão sendo Reformadas Uma já iniciou Outras não Porque são muitas E estavam muito Detonadas Na nossa cidade Parabenizar O secretário De administração Também o Fausto Que ele trouxe Essa agilidade É muito amoroso O processo solicitatório Da prefeitura E João São os que Desburocratizar Muito e trazer Essa agilidade Para o município Questão de roçagem Manga A gente sabe que Nesse mês de janeiro Chove bastante Chove e cresce Cresce muito Como que está Eu compreendo de perto Tem um grupo aqui De roçagem Fica um pessoal Das duas empresas Que presta serviço O Salinas Mandar um abraço Para o Salinas Que é funcionário público O secretário Darwin E nós ampliamos A equipe De oito equipes Foram para vinte e duas equipes Que estão nesse período Porque esse período chove Um dia depois O mato já cresceu de novo Mas aí não pode ser desculpa Para deixar a cidade suja Então nós estamos Ampliando Ampliamos já O número de equipes Que estão atuando Nos parques Em especial Nas avenidas E nos bairros Para garantir Além da estética A questão De saúde Porque um terreno Com mato Gera escorpião Cobra Entre outras coisas Sim Manga Com relação agora A uma obra também Importante O viaduto Da avenida Itavuvu 50% de obras Já concluídas Você pretende Entregar esse viaduto Já no primeiro semestre De dois mil e vinte e dois Qual vai ser a importância dele? Muito importante Vai ajudar a desafogar muito A região ali Do shopping cidade Da Ulisses Guimarães Edivaia Frufru São obras Gustavo Que estavam paradas Quando nós assumimos Tanto a JJ Lacerda Como a Edivaia Frufru Nós conseguimos acelerar Entregamos a JJ Lacerda Essa obra Você passava lá Tinha uma ou duas pessoas Trabalhando em dezembro de dois mil e vinte E agora você passa lá Está lotado de gente Todo vapor Quero parabenizar o Cade Que trouxe essa celeridade Em nome da Jéssica Da Mariana Da Bárbara Eles trabalharam muito Para que essas obras saíssem Outra obra importante É a Avenida Nova Ali do Itanguá Você passa lá Hoje está praticamente pronta Também Só agora a questão de paisagismo Que precisa ser feito Que vai ligar ali A General Zório A D. Pereira Junto com a Américo Figueiredo Vai desafogar ali bastante A Zona Oeste A obra que vai A própria Avenida 13 de Março Uma celeridade muito grande Que é um sonho muito antigo E agora Nós vamos No mês de março Já iniciar A ligação do Vanelville Com o Jardim Torino Do Parque São Bento Com o Carandá E tantas outras obras Que vão sair em nossa cidade Vão pedir muita paciência Para a população Aqui no Meados A partir dos meados De dois mil e vinte e dois Porque Sorocaba Vai se transformar Em um verdadeiro canteiro De obras Mas para melhorar A qualidade de vida E para o crescimento Da nossa cidade Você vai abrir Vias novas na cidade? Vamos abrir Vias novas Porque é uma marginal direita Vai fazer? Vai fazer Já está no cronograma Já está naquela linha De crédito aprovada Pelo Sorocaba Tem pressa No início de dois mil e vinte e um Que é o NDB E o Fomplata Já falamos ali Com os proprietários Para conseguir doação Daqueles espaços Para não ter desapropriação A maioria já concordou Então é uma obra Super importante Que vai sair Um sonho também Que vai desafogar bastante A questão ali Da marginal Fernanda está me mandando aqui A UBS Então a inauguração Vai ser em fevereiro Do Aparecidinha E o salário Dos trabalhadores Na Ruma Sorocaba É de mil Estão me definindo Mas um salário Mais cesta básica É um salário mínimo Não é setecentos Olha que legal Olha um salário Quatro mil pessoas Quatro mil pessoas Mais cesta básica Arruma Sorocaba Arruma Sorocaba Legal Em primeira mão Você está dizendo Primeira mão Legal Ô Manga Com relação As pessoas estão perguntando Aqui Manga Ainda tem dúvida O cronograma da educação Não sai hoje O cronograma do Márcio Carrara Do secretário Vai ser entregue para você E aí depois Vai ser divulgado no site É isso? Não Já vou pedir para publicar hoje Vai publicar hoje já? Já publica hoje Entregue e já publica Então atenção Publicação no portal da prefeitura Hoje Chamamento da educação Isso O pedi para o Márcio Carrara Já acelerar isso Publicar hoje Não deixa eu esquecer Fernanda Legal Manga Oito e nove e quarenta e quatro Já caminhando para o encerramento Parque Tecnológico Quais são as novidades do parque Para esse ano? Um centro de exportação Até uma emenda do deputado Vitor Lipe O Nelson Cancelari Está fazendo lá um centro de exportação Sorocaba cresceu muito A questão de exportação E a gente quer poder facilitar isso para as empresas aqui da cidade Ali vão poder ter feiras para que pessoas de outros países Empresas de outros países venham para cá consumir da indústria sorocabana Isso movimenta muito o mercado local O parque tecnológico também terá uma universidade lá A Uninove já está bem encaminhado para estar no parque tecnológico Trazendo um desenvolvimento bastante importante Além de ações que estão sendo feitas com as universidades O parque tecnológico agora reassumiu verdadeiramente o seu papel de gerar emprego Gerar tecnologia, incentivar o pequeno empreendedor Inauguramos lá o Fab Lab Que é também Ele é um ônibus que vai nas escolas Ensinar as crianças a questão de tecnologia Isso já está pronto Então é um trabalho muito importante E realizado no parque tecnológico Manga, com relação ao carnaval Nós não teremos carnaval, correto? Não, nós proibimos aqui na verdade Gustavo, o dinheiro público no carnaval Mas tem... Acabou que consequentemente As próprias escolas de samba se reuniram E assinaram um documento que nem irão fazer carnaval Teremos alguma atividade educativa no carnaval Alguma atividade de artes Enfim, alguma atividade lúdica para as pessoas Nós estamos voltando com a cultura nos bairros Que é um projeto que tinha antigamente E o nosso secretário Zamuner Eu não tenho a programação aqui Mas eu peço para a Fernanda te passar depois Como será essa programação E em especial no carnaval Vai estar atendendo nesses bairros Mas a ideia é permanecer isso o ano todo O ano todo, legal Manga 946 para finalizar A questão dos LEDs Da iluminação de LED Tem sido feito de forma gradativa Você tem ideia de quanto A cidade já colocou de LED? Nós colocamos em toda a Avenida Marginal Na ciclovia da Marginal Avenida Itavuvu Avenida Ipanema Avenida Comendador Uétre Avenida Hermelino Matarazzo Na Praça do Parque dos Espanhóis Avenida Antônio Silva Saladino Na Avenida Paraná Nós vamos fazer Essa semana Que pega o Cajuru Ed Ali foi uma emenda Da deputada Maria Lúcia E um pedido do vereador João Donizete Nós vamos inaugurar Essa aí já na próxima semana E vamos continuar Nesse processo de iluminação em LED E depois O que nós vamos fazer? Vai ter na General Carneiro Já está programado Para a General Carneiro E a Armando Panunzio Toda também será em LED E depois Isso nós vamos fazer Em parceria com a iniciativa privada Ou com recursos de emendas Só que nós vamos colocar Junto no Sorocaba Tem Pressa Que é essa linha de crédito Para entrar nos bairros Então a ideia é que Toda cidade tem iluminação em LED Até o fim do nosso Vim do mandato Para finalizar Manga A Cássia Nogueira Diz o seguinte Eu gostaria de saber Sobre o Jardim Botânico Ela diz que ela esteve lá E achou o Jardim Botânico Abandonado Hoje Hoje Está iniciando Uma mega reforma Do Jardim Botânico No mirante do Jardim Botânico Inclusive banheiro Será colocado No Jardim Botânico Que não tinha Um banheiro contêiner Hoje Coincidentemente Hoje Era uma ação nossa Importante Conseguimos Buscar esse recurso E a Secretaria de Meio Ambiente Está estartando Hoje Essas obras de revitalização Do Jardim Botânico Por sinal Nós conseguimos Em parques Se a gente for pensar em parques Gustavo Um número bastante importante O que nós conseguimos Revitalizar de parques Praças Nesse primeiro ano Vila Aro também teve Nesse primeiro ano De mandato Em parceria Com a iniciativa privada Superou Os últimos oito anos De gestões anteriores Então Isso é mérito Do Darwin Do Pasquini Do diretor Do SAI Do Ronald Que participou disso Bastante também Da Secretaria De Planejamento Do Paulo Que se reúnem Pra acelerar Essas parcerias E trazer essa resposta Rápida Pra população O Parque dos Espanhóis Era 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 assim Não dava pra pessoa Ficar lá Era perigosíssimo Hoje tem iluminação Em LED Totalmente reformado Em parceria com a Splice Legal Ô Manga Essas atividades culturais Nós tínhamos Aquela virada cultural Tanto municipal Quanto estadual Também Isso durante um tempo Ficou relegado Você pensa em voltar Com isso Pra esse ano? Pensamos em voltar Lá está No cronograma Do Secretário Zamuné Existe toda uma questão Do Covid Que impede um pouco Pra que a gente traga A celeridade nisso Uma novidade aqui também Primeira mão O trenzinho Que foi feito no Natal Que rolou rapidamente Sim Agora Nós vamos deixar ele Como um espaço turístico Lá no centro Durante o ano todo Lá no centro, né? Com apresentações culturais Então a pessoa vai Estar andando no trem Daí vai passar ali Um teatro Algum ponto Dessa pessoa Um ponto turístico Vai ser muito legal Um atrativo Não só pra Sorocaba Como pra toda a nossa região Legal Manga, obrigado pela participação Novamente Até sexta que vem Eu que agradeço Você Gustavo Rosana Toda a equipe da Jovem Pan Quero mais uma vez Agradecer o carinho Da população sorocabana Recentemente Houve uma pesquisa Realizada Por um veículo de imprensa Aqui da nossa cidade E eles colocaram Que pela avaliação Do sorocabano Que elegeram O nosso governo Como a melhor O melhor prefeito Dos últimos trinta anos Acho que eu nem mereço isso Mas isso nos motiva A continuar trabalhando Pela população Agradeço a Deus Pela oportunidade De estar trabalhando Por uma cidade Que eu amo Uma população Que eu amo Nós vamos continuar Trabalhando de domingo A domingo Mais acelerado ainda Porque agora Com o CrossFit Estou com um pique maior E vamos juntos E encerrando esta edição Vamos a alguns destaques Desta sexta Lembrando que